é aqui estou mais um dia à procura da minha família que não consigo encontrar de jeito nenhum mas eu preciso de um amiguinho para me ajudar nessa jornada porque não vai ser nada fácil isso porque não vai ser nada fácil eu encontrar minha família sozinho ainda mais que eu surpresa faça espalho de rex e giga como vocês viram não tem um vídeo anterior eu tive que fugir deles se eu tivesse um amiguinho grande eu poderia me defender muito mais fácil porque ele está do meu lado sempre para me ajudar caraca o tamanho esse time o louco meu e aí e tá pega ele vai então caraca será que eu enfrento ele vou enfrentar e aí 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 e tem mais bichos aí que eu tô ouvindo e aí Eeeem, não, acabou! Aqui, vem aqui, um pouquinho! Agora ele cai, agora ele cai! Ah, toma! Cai, toma! Toma, toma! Já está muito ferido! Toma! Seu ferioso, cai, cai, cai! Ele tá fugindo! Não fuja da briga! Seu empívio medroso! Toma, toma! Caraca, mesmo assim ele todo ferido! Correndo e ainda tá muito forte, mano! Agora ele vai cair! Caraca, toma, toma, toma! Caiu! Hum, agora é muita comida! Vai fora, seu ferioso! Ih, rapaz, é um tapinha! Olha lá, eu quero jogar com ele! Cai fora, rapaz! Te dou um tapinha, você já cai! Vem cá, só! Se você fosse uma comida também! Vem cá, vem cá! Corra não, hum! Corra não, corre não! Preciso de muito alimento! Olha uma água aqui! Agora vou beber uma aguinha e ficar muito tranquilo! Mas vamos ter que procurar... Um amiguinho nessa jornada! Olha só que água linda! Olha só que água linda! Ih, rapaz! Olha só que água linda! Ih, rapaz! Não, aqui vem cá! É... E aí... Pô, é... Ah! Tá tudo bem! Não! É! 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 Eu tenho quase certeza que eu vou conseguir encontrar alguém para me ajudar nessa jornada tão difícil que está. E se eu achar alguém, eu vou levar ele comigo para sempre. Ele vai ser parte da minha família comigo. Caraca, que demora para atravessar esse lago. Para completar, está chovendo ainda. Eu teria que procurar um abrigo, só que a chuva não está tão forte. Se a chuva estivesse mais forte, eu teria que procurar um abrigo, porque... Eu poderia pegar uma pneumonia, uma gripe e acabar vindo a falência. Caraca, que demora para que eu tenha um abrigo. Olha, neve. Aqui está nevando, olha. E aqui está chovendo. Uou, que da hora. Olha isso, velho. Aqui está mais claro. Nós vamos procurar o nosso Rex para nos ajudar na nossa jornada. Olha, já comi uma coisinha aqui, uma carninha. É sempre bom a gente estar bem alimentado, né? Olha só esses doidões aqui. Sai fora, vai. Voa, 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 voa daqui. Vai fora, seu filho. Vem, bebê, vem, bebê, vem, bebê, vem, bebê, vem cá, vem. Vem, 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 bebê, vem, bebê, vem, bebê, vem cá, vem. Vem, 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 bebê, vem, bebê, vem, bebê. Vem, vem. Caraca, eu consegui. O bebê de indono. Cadê ele? Vem, bebê. Vem, bebê, vem, bebê. Caraca, eu não acredito. Olha o pai dele lá, vou falar baixo para o pai dele. Não sei. Vem, vem, o pai dele está distraído. Caraca, mano, eu fiz isso mesmo, velho. É, só que ele é lento para... Poxa. Volto aqui. Eita, rapaz. O que tem ali embaixo? Meu Deus. Olha só aquilo ali, velho. Tadinha de mim. Toma. Eita, pega, socorro, 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 socorro. Corre, 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 corre. Ele é muito forte, ele é muito forte. Caraca, corre, 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 corre. Estou muito ferido. Vem, bebê, vem, vem, vem comigo, bebê. Vem. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que me esconder, eu tenho que me esconder. Estou muito ferido. Caraca, velho. Ai. Teu bebê, mano. Caraca, velho. Eu estou muito ferido. Cadê o bebê? Cadê o bebê? Eu tenho que ir atrás dele. Caraca, eu tenho que procurar o meu bebê. O que vocês estão comendo aí? O que vocês estão comendo aí? Sai. Toma aí, uau. Toma aí, uau. Eita. Caraca, não sei o que aconteceu aqui, velho. Caraca, eu tenho que procurar o bebêzinho, mano. Não tinha um domínio. Não posso deixar ele sozinho. Eu preciso muito da ajuda dele. Vamos procurar ele. Olha, tem uns loucos ali, malvados. Caraca, velho. Que bagulho louco que aconteceu agora, velho. Bebê. Ô, bebê. Vem aqui, velho. Apareça. Vamos procurar ele. Como é que eu chamo ele? Caraca, tem uns bichos ali brigando. Olha, mano. Nossa, também que vocês sabem. Ufa, velho. Essa foi um pouco. Vem cá, venha. Vou caçar um pouco de comida pra ele. Ele já deve estar faminto. Vem cá, venha. Calma. Vou caçar uma comidinha para o meu filhinho. Vou caçar uma comidinha para ele. Não, filho. Sai daqui, filho. Isso aqui é perigoso demais pra você ainda. Calma, filho. Vai. Que porta rápido. Ufa, velho. Pega a comida, vai. Aqui, ó. Venha. Pega. Comidinha aqui, ó. Que menino burro. Meu Deus. Onde que eu errei? Vou dar um pouquinho de comida pra você, tá? Prontinho. Agora que você já comeu sua comidinha. E já tá quarto do meu tamanho já. Porque olha isso, galera. Olha isso. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebê. Vem, bebê. Bebê, maluco. Não esqueço que você é lento. Vamos caçar uns lobos. Vem, ó. Calma aí, pichando. Calma. Não, filho. Não, filho. Não, filho. Vai, vai. Meu tempo, mata rápido. Sai, filhinho. Sai, filhinho. Sai, filhinho. Sai, filhinho. Caraca, você também acabou com tudo, filho. Caraca, já está muito de noite. Precisamos procurar um abrigo. E essa neve dele está fazendo muito frio pra ele, né? Vamos ter que subir. Não dá pra subir em lugares rochosos com ele. Tem que ter outra ideia, mano. Já está muito escuro. Vou procurar um lugar pra se esconder com ele. E já volto, galera. Só que, só no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal pra não perder a continuação desse vídeo. Já deixe seu like aí. Até a próxima. É nóis. E fui. Tchau.